Esse é o Relâmpago McQueen do Mal, o Relâmpago.exe E ele acabou de sequestrar a filha do Homem-Aranha Então parece que o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha vão ter que resgatar essa maninha Será que eles vão conseguir? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e bora pro vídeo Caramba, filho! Esse aqui é o túmulo da Tia May É, papai, e esse é o Tio Bill? É, esse aqui é de algum anão, porque ele é muito pequenininho Tá, papai, nós não deveríamos ficar aqui Eu tenho medo de cemitério, porque só tem gente morta Ah, é verdade, mas a gente tem que resolver esse mistério Porque a sua irmã foi raptada Isso não deveria ter acontecido se você fosse um pai melhor E tivesse dado a proteção pra ela Ei, filho, a culpa não foi minha Eu sou uma árvore, tá? Não vai me achar Eu não vou te achar, o que? Eu estou te vendo E... Peraí, peraí, peraí O que, papai? Nós temos que seguir as pistas, filho Porque o vídeo de hoje É um vídeo de mistério Polícia, 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 papai Olha, ali tem uma criança Tem um menininho ali Deixa eu analisar esse garoto Vamos lá falar com ele Deixa eu falar com ele aqui Aí, garoto, o que você está fazendo nesse carro? Eu quero saber agora, me responde Ai, meu Deus Não, senhor, não O McQueen.exe, não Por favor, não Tá, esse moleque, ele está sequelado, filho Vamos para o próximo Tem mais um carro ali Eu não entendi o que... Mas ele falou do McQueen.exe Um bicho do mal É verdade Porque tudo que é do exe É muito malvado Sim, mas peraí Tem uma moça dormindo ali A moça está muito assustada, parece Mas ela pode ser sua namorada Olha, filho Ela está falando do McQueen também E do Sonic.exe Ah, escuta Não, mas não Eu estou ouvindo sim Tá, então vamos para a próxima pista, filho Isso está me deixando aterrorizado Peraí, peraí Todas as pessoas vítimas que encontramos Elas estão com um carro, papai Isso tem alguma pista Isso tem alguma coisa a ver Tá, filho Olha só Você está vendo aqui, cara Alguma garota Passa... Papai Ah, sangue Eu vou desmaiar Ah, não, não Calma, calma A gente vai ter que desvendar esse mistério Tem cérebro torrado aqui Espativado Cérebro e pai, criança Papai Papai, olha a parede cheia de sangue Ai, que nojo Ai, estou pisando no cérebro de alguém Ai, 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 não Papai, que nojo Deve ser de zumbi Sim Tá, então parece que tudo está levando a gente para dentro dessa igreja Mas olha os carrões que tem ali na porta da igreja Tá, então nós já temos dois carros ali Se der alguma coisa de errado, a gente pega e foge, tá? Ai, papai, eu estou com gripe Ai, papai, eu acho que é chuva Melhor eu entrar Tá, vamos entrar então Uou, que clima abençoado Cuidado que o lugar que você pisa é sagrado Nossa, filho Essa igreja é muito bonita Sim, papai Os vitrais são lindos E no futuro, quando terminamos a nossa vida, nossa jornada aqui na terra, estaremos com Jesus É verdade Gente, se você quer ficar com Jesus, deixe o seu joinha Tá, filho Então, aqui parece que não tem nada para ajudar a gente Uou Marquinhos Meu Deus, gente, eu não acredito que é o McQueen E aí, galera, beleza? Eu sou o Relâmpago McQueen E eu vim aqui pedir a ajuda de vocês Eu sei que vocês estão procurando a sua família Sim, a irmã do Bebê-Aranha Ela foi habitada pelo meu clone malvado É verdade É exatamente isso, McQueen Como é que você sabe de tanto? Você é um carro muito inteligente Mas eu preciso da sua ajuda Porque eu sei que você é muito rápido E eu preciso chegar no seu vilão O McQueen.exe Olá, cara, você é o informante? Você é o informante, McQueen? Não, não, Bebê-Aranha Olha só Ele removeu todos os meus freios Então, se eu acelerar, eu bato Eu não vou poder ajudar vocês Mas eu sei aonde ele fica Ele está lá no observatório E deve ser prendido a Bebê Gwen Ah, papai Tá bom, muito obrigado, McQueen Aquele carro de gasolina lixo Muito obrigado, McQueen Eu vou atrás dela e eu vou derrotar o seu vilão Valeu Vamos, filho Valeu, McQueen Vamos lá, papai Atrás da maninha Filho, olha só A gente pode bem apostar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Voltei Papai, o que é isso? Não sei Eu acho que bugou Olha lá, papai Ah Meu Deus Ah, papai Eu bugou no sangue Que doideira Olha isso Isso não é de Deus É Tá, filho Vamos apostar uma corrida até o observatório Eu vou começar a gravar aqui, papai O que é isso? Vamos Isso é o Matuxon 3, 2, 1 E vai Vai Ah Ah Eita, filho Cuidado pra não bater Ah 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 Eu não bato não, papai É super seguro Yeah Ah, filho Observatório pra esquerda Seu burro Ah 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 Volta aqui, seu danadinho Não Vamos salvar a maninha Eu tenho que vencer essa super corrida do meu filho aqui Entra aqui Uh Aqui não é a delegacia? Não, filho Você tá louco Nossa, ele tá vindo como tudo atrás do meu carrinho da Hot Wheels Eu vou vir com o balão Vou vir com o balão Vou vir Ah 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 Nossa Ah Você me imprensou Eu sou uma prensa magnética Uhul Quer saber? Eu vou cortar o caminho, seu trouxa Você tá fumando, papai Uhul Será que meu carro vai explodir? Uhul 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 Uau 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 Eu cheguei com tudo Yeah Vai Você chegou com tudo, mas eu já estava aqui Nossa senhora Ai, capotei tudo, papai Você chegou com tudo, mas eu estava aqui há muito tempo antes Long time, time ago Ai, seus pirralhos otários Eu vou acabar com vocês Assim como eu acabei com o anelino Não Não, eu não vou deixar você fazer isso com a minha filha, seu trouxa Toma 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 essa E mais essa O que? Vou pegar esse carlinho do lixo, papai E vou acabar com ele Vai filho, bate nele, bate nele Aqui Sai daqui, com licença, senhor Vai filho Moua, o cara tá aqui ajudando Isso Deixa eu ver Cala a boca, seu carro miserável Cala a boca, seu moquinho Toma 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 Vai filho Ele não tá fazendo nada aqui Nossa Uhul Ih, ele não falou onde estava a maninha E agora, como a gente vai achar a Gwen? Ah, papai Estraguei tudo Nossa O cara Nossa, todo mundo odeia ele, papai Todo mundo odeia ele Ele provavelmente se chama Cris, né filho? Com certeza, papai Tá Bom, agora a gente só precisa encontrar a maninha Vamos em direção aqui dentro Yeah Conseguimos encontrar a minha filha e a Arlequina Muito obrigado, pessoal Tchau Tchau I wanna be the greatest Everybody on their face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out Oh shit I don't know your 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 shit Tchau.